Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Evidência que já está no ar. E a nossa quarta-feira, 11 de julho, promete ser especial, principalmente por você estar aí, né? Do outro lado, me fazendo companhia. E a garotada também está em casa, né? Fazendo companhia pra gente, todo mundo de férias, aproveitando bastante. E nós, pais, procurando um programa divertido, variado, pra ocupar o tempo dessa criançada linda que sempre alegra tanto a nossa vida. É isso aí, vale a pena. E a nossa edição de hoje tem momentos bacanas e lindíssimos. Teremos por aqui o coquetel de apresentação do novo showroom da Bentec. Também a comemoração de 50 anos da Loja A Brasileira, quadro Saber, Sabor e Saúde e muito mais. Aliás, não é só essa edição que está recheada. A semana toda está cheinha de novidades. E lembrando que na sexta-feira nós teremos também na telinha o nosso quadro tão aguardado, aquele que sempre traz muita informação e dicas valiosas de leitura. É o quadro Leitura em Evidência, com oferecimento da Livraria Cordes. E voltando pra hoje, deixando a sexta-feira pra logo mais, vamos ver agora um momento maravilhoso. Novidades belíssimas da Bentec. Foi o lançamento do seu novo showroom. Eu tenho certeza que você vai adorar e querer correr pra lá. Bom gosto, conforto e muita beleza. É a Bentec, inaugurando seu novo showroom. Espaços lindos, encantadores e aconchegantes, você pode ter aí na sua casa. No dia 4 de julho, a Bentec Colatina recebeu clientes e amigos para o Momento. Especial, a apresentação de seu novo showroom. Loja linda, espaços modernos, cheios de conforto, praticidade e muito encanto. Você deve estar encantada em casa, né? Assistindo a matéria. Pois é, a Bentec está cheia de novidades, com um showroom maravilhoso. E é claro, procurando sempre novidades, móveis de bom gosto, deixando a sua casa, o seu cantinho sempre agradável, com aquela vontade de sempre querer estar ali, né Betina? Foi isso que você procurou? É, o que a gente procura sempre é agradar o nosso cliente, né? E é uma forma de fazer com carinho. É sempre mostrando as novidades, mudando o visual, pro cliente ter uma noção de como vai ficar na casa dele. E a gente deu essa repaginada na loja agora. E como foi pensar nos detalhes? Essa parte funcional também da casa, que a gente percebe que você pensou em muitos detalhes. Isso, a Bentec ajuda muito a gente a fazer isso, porque eles sempre estão aprimorando, sempre estão lançando novidades. A gente já terminou o showroom e a Bentec já fez vários lançamentos que ainda não estão aqui. A gente vai ter que esperar um pouquinho, pra no próximo colocar mais novidades ainda. Mas no site, todo mundo pode conhecer. Betina, uma perguntinha assim, bem boba. Dá vontade de ir pra casa, estando num dia de trabalho num lugar lindo assim? Não, aqui é muito bom ficar. A gente tenta ser também bem aconchegante com quem está aqui na loja, ser acolhedor, né? E o ambiente também já fala por si, né? Com certeza. Você teve uma amostra, né? Do que você pode encontrar aqui na Bentec. Então, dê uma passadinha e confira pessoalmente. Produtos e serviços diferenciados. Móveis que compõem ambientes de toda a casa e também projetos empresariais. Mais que aprovados por quem conhece. Eu achei muito bacana, assim, tá muito atual, né? Tudo dentro do que tá acontecendo mesmo no ramo da decoração. As cores são muito bacanas. Muita novidade mesmo. Portas, tá tudo bem bacana. Seus clientes vão ficar satisfeitos? Com certeza. Vão ficar muito satisfeitos porque esse tipo de material, de modulado, se encaixa em qualquer lugar, né? E agrada a todo mundo porque eles fazem uns projetos muito bacanas aqui, muito legais. Olha, sinceramente, nesse mundo tão funcional, está ótimo, né? Os detalhes, praticidade, muito bom gosto. É uma coisa realmente pra nós, mulheres que trabalhamos fora, muito adequada, muito bom mesmo, muito bom gosto. Parabéns. Parabéns à Betina, ao Nilo, pela novidade. Essa nova cara, a Chocolatina merece lojas como essa e ela tá de parabéns. Espero que seja um grande sucesso. Como em Colatina, hoje, uma grande quantidade de obras, né? De construções, então, é uma ótima oportunidade pra que realmente, uma bela opção pra cada um procurar e realmente fazer da sua casa os móveis bonitos e super modernos. Então, parabéns mais uma vez à Bentec. E eu, como lojista, em nome da CDL, desejo todo sucesso, mais uma vez, à Betina e ao Nilo. Achei belíssima, adorei. Fiquei, me senti tão bem, só de pensar que a Betina foi minha aluna e eu tô aqui participando desse momento tão agradável, no meio de tantas pessoas bacanas. É o sonho de todo mundo ter uma casa mobiliada dessa forma. É, você falou uma coisa certa, é o sonho de todo mundo, porque todo mundo quer uma casa boa, confortável e de bom gosto, não é? E aqui, tudo que eu vi até agora, achei de extremo bom gosto. Foi tudo preparado, assim, com muito carinho, com muito boa vontade. Muito interessante. Foge da mesmice, né? É um visual novo, com muitas opções, com peças móveis que dá pra você fazer vários jogos, atender a sua expectativa de mudança, uma mudança rápida na sua casa. Achei muito interessante, muito oportuno pra Colatina, mais esse espaço de decoração. Inclusive, eu já sou cliente, fiquei muito satisfeita com o trabalho que eu fiz aqui. e é isso aí. Nós estamos aqui prestigiando esse momento importante pra Betina e importante pra Colatina também, com todas essas novidades da Bentec. E, assim, a gente já está também com o projeto de fazer uma reforma na nossa casa e estamos aqui namorando essa cozinha, né? Cozinha muito funcional, prática. Então, é aquilo que a gente está tentando adaptar pra nossa casa. Sonho de todas as mulheres, né, Nilce? Sonho de todas as mulheres, com certeza. Estar aqui hoje prestigiando a Bentec, acho que é o sonho de qualquer mulher, o sonho de consumo. Ver essas novidades maravilhosas. Inclusive, a cozinha, né? Como o Rodelinho falou, está muito linda, muito funcional, muito prática. Todo mundo deve vir aqui conferir, tá? O material está de primeira qualidade, as cores claras, chiques. O lugar está maravilhoso. Convido a todos, em nome da Bettina, a vir conferir as novidades da Bentec. Bentec, uma empresa que oferece imóveis modulares de design arrojado, alinhados a concepções estéticas inovadoras e altamente eficazes em sua funcionalidade, onde encontramos beleza, bom gosto e o conforto que você merece ter aí, na sua casa. Bentec Colatina, Praça Isidório Binda, número 4, no bairro Vila Nova, à sua espera. Parabéns, Bettina, e a toda a equipe da Bentec. A loja realmente está impecável, está tudo perfeito. Dá vontade de ficar aí, como eu disse na matéria, e não sair mais. Tudo lindo. E é claro, o melhor de tudo é que você pode ter todas essas lindezas, essas maravilhas na sua casa, alegrando o seu ambiente e fazendo a sua vida muito mais feliz. E falando em felicidade, a edição da revista minha desse mês, que sempre traz momentos marcantes, festas balaladas e sempre muito conteúdo, está também com duas páginas do nosso programa Evidência. E realmente a gente está muito feliz. Eu gostaria, de além de parabenizar toda a equipe da revista minha, também deixar um beijo muito especial aos nossos telespectadores. Aqui ao lado, não sei se vocês conseguem visualizar, nós temos Ciro Meirelles, que falou pra gente, que deixou o seu depoimento aqui da revista minha. Ele é de Salvador, da Bahia, acompanha nosso programa pela internet. Também temos Dóris Anete, da Silva, que é de Pinheiros, e também confere nossas edições através da internet. E a querida Márcia Valdetário, que é de Vila Velha. Três telespectadores que acompanham a nossa edição pela internet, que deixaram palavras lindas. E realmente assim, foram direto pro meu coração e pro coração de toda a nossa equipe. Nós ficamos realmente orgulhosos e felizes demais. E aqui de Colatina, temos a querida Magui Zaque, também o sempre querido e telespectador assido, Renato Miguel. E a querida e conhecida Jussara Richa, inclusive mãe da Betina da Bentec. A todos vocês, os seis que falaram, a vocês que a gente não tem o depoimento na revista, mas também deixam sempre tantas mensagens positivas e assim, um carinho realmente gostoso, o nosso muito obrigado. E a precinha revista minha, viu? Tá muito bacana, da primeira à última página. Agora a gente vai conferir o nosso primeiro intervalo, mas como eu sempre digo, não saia daí, não troque de canal, porque o programa está impedível. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma. Espaço VIP Salão e Estética, um novo conceito em tratamento de beleza. Ambiente descontraído, produtos de qualidade, atendimento personalizado. Cuidados para a sua beleza que te deixarão cada vez melhor. Espaço VIP Salão e Estética, travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977. Espaço VIP, onde você é a estrela. Focos Produções, equipe treinada para a cobertura de fotos e filmagens de formaturas, casamentos e demais eventos. Focos Produções, registrando seu grande sonho. Está na hora de você dirigir o destino de sua vida. Na Autoescola Guadu, você conquista o direito de ir aonde o seu desejo mandar. São mais de 30 anos de experiência e profissionalismo. aprenda a conduzir carros ou motos com quem entende do assunto e torne-se um motorista consciente. Venha para a Autoescola Guadu. Sua presença é o nosso reconhecimento. E aí A Americano Guaduco